Quem não pôde concluir os estudos na idade certa, no período regular, tem a oportunidade de completar os estudos por meio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas estão matriculadas nessa modalidade. Iranilda Lima parou de estudar aos 10 anos, quando fazia o quinto ano do ensino fundamental. Tive que trabalhar até em chacra, na roça, por falta de estudos. Então acho que estudo é tudo mesmo. Depois de 27 anos sem estudar, a Iranilda decidiu mudar de vida. Há três anos, se matriculou em um curso de educação para jovens e adultos e diz que a conclusão dos estudos vai permitir a realização de um sonho. Já tenho um cursinho garantido, quando eu terminar o terceiro ano, para me fazer a faculdade de gastronomia. É o meu sonho. A escola onde Iranilda frequenta as aulas para jovens e adultos, atende 2.400 alunos presenciais e 1.800 alunos de ensino à distância, que moram em todo o Distrito Federal. O perfil é bastante variado. O diretor do colégio explica por que é importante retomar os estudos. Acho que é uma reprogramação na sua vida social. Desde uma construção, vamos dizer assim, da sua realidade, a retomada de um sonho, isso é fundamental dizer também, ou para muitos aqui, um emprego, uma nova oportunidade. Atualmente, o Brasil possui 3 milhões e 500 mil alunos em cursos de educação para jovens e adultos. Para incentivar mais pessoas a voltar para a sala de aula, o Ministério da Educação está lançando a campanha Coração de Estudante. A mensagem é simples, nunca é tarde para voltar a estudar. Veiculada no rádio e na TV, a campanha mostra a história de um adulto que decide voltar a estudar para conseguir melhores oportunidades de emprego. A lei de diretrizes e bases determina que a idade mínima para fazer exames subletivos é 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. A educação para jovens e adultos é oferecida em escolas públicas de todo o país, sobretudo no período noturno, para atender aos alunos que já trabalham. Dados do Ministério da Educação apontam que 81 milhões de brasileiros podem frequentar a educação para jovens e adultos. Isso é bom para o país na medida em que a gente tem cidadãos mais informados, isso é bom para a produtividade do nosso sistema na medida em que existe uma correlação muito bem estabelecida entre educação e produtividade do mundo do trabalho. Então assim, por todos os aspectos é fundamental que a gente tenha toda a população brasileira estudando ao longo da vida, notadamente essa parcela significativa da nossa população que infelizmente saiu da escola sem completar o ensino médio. Então assim, vamos lá.